Quando você está tentando progredir na vida, não pode permitir que a energia negativa dos outros te impeça. E as pedras são fundamentais para te proteger e absorver a energia negativa dos outros. Primeiro cristal é a turmalina negra. Ela absorve energias negativas de raiva, de frustração, de estresse, de cansaço. Também pode bloquear ataques psíquicos e aumentar a força da sua aura ao longo do tempo. O segundo cristal é a pedra onyx. Ela repele ataques espirituais, bloqueia energias psíquicas. É uma pedra que te dá segurança e tira o medo de ser atingido por energias negativas, por exemplo. Mais uma pedra, a obsidiana negra. Ela rompe a conexão energética entre você e a pessoa que está te atacando psiquicamente, sabia? Principalmente se você não pode manter distância dessa pessoa e limpa emoções e pensamentos perturbadores. E aí E aí E aí E aí